e cuida rapaziada nós por aqui galera eu trouxe mais uma garrafa aí e esperar a juridica eu quero deixar o link das nossas ações galera e aquele link ação BIMA galera completa BIMA completa bomba 2 magazine 2 manotiro o ringue chave e tudo luneta por apenas 3,60 a cota clica no link no comentário fixado na descrição beleza tem a luneta 6x14 por 46 por 16 por 44 a cota também tá barata galera entrar no link no comentário fixado na descrição galera a BIMA por apenas 3,60 centavos vou botar bem aqui galera um micro cozinhado não tem mais meio verde e já voltei com vocês pronto rapaziada agora é só aguardar galera é um joguinho e aí também e só vou voltar aí para vocês galera a presença de vocês na rifa é muito importante galera que a gente tá começando em pegar outra carabina aí galera eu tenho aqui o apoio de vocês para participar dessa ação aí galera que é a ação da da minha BIMA eu mandei ela para manutenção para dar uma revisada eu conto com vocês galera beleza então vamos fechar essa rifa com a gente tá baratinha e para em breve a gente tá com outra carabina porque já já chega tem jureti galera eu viro muito juriti é e a temporada da sabão tá quase né nisso eu tenho armado aí quanto a a colaboração vocês beleza trocar do carabina uma carabina mais leve galera bom para transportar mais leve é isso aí tamo junto embora viu que o grande é que esse vai ver uma cotózinha ali hoje juriti E também. Tchau, tchau. 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 Rapaziada, vamos recolher aqui. Tchau. 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 Tchau.